No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo mapa, nova arma do PUBG Mobile e a nova skin de temporada mais top que vocês já viram dentro do PUBG. Vem comigo, tropa! Salve, salve, rapaziada do YouTube que não conhece, sou o Lukinha Mods, criador e stream de PUBG Mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamento do SA. Então se você quer ficar por dentro de tudo que vai vir para o PUBG Mobile, esse é o canal certo. Rapaziada, tem muita novidade nesse vídeo, então assiste até o final para vocês não perderem nada. Uma novidade é isso aqui, você vai conseguir colocar o seu amigo nocado dentro do carro agora, mano. Isso é muito top, muito top mesmo. Então, tem um squad ruxando em você ali, rebolou a ganadinha, você consegue pegar o seu amigo, colocar dentro do carro e vazar, tá ligado? Então isso aqui é bem interessante, muito interessante mesmo, tá mano? Você vai conseguir fazer isso aqui dentro do PUBG agora, então vai mudar muito ali o mecanismo do PUBG Mobile, tá mano? Vai mudar muita coisa aqui, então isso aqui vai ser bem interessante. Quem gostou, deixa nos comentários o que é que vocês acharam sobre isso, tá mano? Deixa nos comentários para a gente saber aí o que vocês acharam. Rapaziada, a gente vai ter um novo mapa, tá? Um novo mapa aqui dentro do jogo também, vai ter a nova arma também, tem muita novidade. Então assiste até o finalzinho para vocês não perderem nada. Vocês podem ver que esse modo ele está meio bugado, esse negócio de colocar o amigo no carro. Pode ver que está um pouco bugado, como vocês podem ver, mas eu tenho quase certeza que eles vão consertar isso aí antes de lançar. E aqui é a roupa de temporada, tá? É a roupa de temporada mais top que eu já vi, tá mano? Então fica ligadinho aí que essa temporada vai vir muito top. Olha isso, rapaziada. Essa skin aqui é a skin ali que vai vir na temporada, tá? Então está muito top, não está não? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam, mas é disso aqui que eu estou falando, velho. Isso aqui realmente vale a pena ali você subir patente para pegar uma roupa dessa, tá ligado? Tem essa pranchazinha também aqui. Lembrando que isso aqui é que pega crack três vezes consecutivo, tá? Então fica ligado, já pega crack nessa daqui e na outra ali você consegue resgatar já, beleza mano? Então fica ligadinho aí que isso aqui vai ser muito top. Aqui é outra arma ali, a nova arma que vai vir para o PUBG Mobile, vocês conseguem ver ali já, ó. Então a nova armazinha já está dentro do beta, então confirmação aí que ela vai vir para o PUBG Mobile, tá? Então está ali, ela aparece com a KM barra M4 ali, bem interessante. Vamos ver se essa arma vai ser isso tudo. E aqui a gente tem um novo modo ali, parecido ali com alguns jogos que a gente tem. Não vou citar o nome dos jogos, mas a gente tem aqui um modo aqui diferente. Eu não sei se esse mapa vai ser só para esse modo, tá ligado? Ou se você realmente vai conseguir ali jogar ele no modo clássico com armas normais. Mas creio eu que isso aqui seja um evento de Dragon Ball Z, tá? Você pode ver que ali a gente tem ali o boneco tipo soltando Kamehameha, soltando aqueles poderes que tem ali no Dragon Ball Z. E o mapa também lembra muito ali o anime, tá? Pode ver ali, ó. A gente tem vários super poderes, principalmente esse aqui de voar, que é ali do Dragon Ball Z, tá? Então, bem achei bem interessante isso aqui. Bem interessante mesmo. A gente tem muita coisa aqui, ó. Como vocês podem ver, o mapa é bem pequeno, um mapa bem pequenininho ali. Mas tem aqui todas as funções. A gente também tem ali os modos que a gente consegue escolher. Aqueles modos de poderes, tá? Então você consegue escolher ali os modos. O modo de cair também é parecido ali com o anime. Então achei bem interessante. Eu só queria que realmente esse mapa viesse ali no mapa clássico, tá ligado? Se a partida é clássica, você pudesse jogar ali não só com esses poderes, mas pudesse jogar com arma normal também seria da hora. Mas creio eu que eu acho que vai ser só aqui nesse modo, tá? Creio eu que seja só assim você jogar ali esse modo aqui. Então, mas mesmo assim vai ser bem da hora. Pode ver que é uma coisa relacionada ao anime, tá? Eu tô evitando eu falar muito o nome ali porque o ABG tá dando algumas mãos aí, mano. Tomara que esse vídeo não caia, tá? Então deixa o likezão. A gente tá soltando coisa aqui em primeira mão pra vocês, correndo risco de strike no canal. Então deixa o likezão pra fortalecer, tá, mano? Então pode ver aí, ó. Eu não sei por que que tem arma, é... Coisa de arma ali. Bala de arma, tá? Mas pode ver aí. Eu não sei também se dá pra pegar ali armas aqui dentro do mapa, tá? Talvez dê até pra pegar armas ali dentro do mapa. Cara, é bem louco, hein, mano? Isso aqui... É bem louco mesmo, mano. Aí, ó. Bem interessante. Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre esse modo e esse mapa, tá? Achei bem da hora, hein, mano? A gente pode ver que tem o lança-granadas ali e o lança-foguetes também. Então é um modo... Com certeza não é um modo clássico, tá? Mas é um modo bem... Bem diferente ali, ó. Você vai considerar aquela bola ali que é basicamente... É... Tipo como se fosse um escudo, tá? Então eu achei bem interessante aqui esse modo. Beleza? Caralho, até lá, ó. Ó lá. Cara, eu usava isso aqui no... Mano, ó. Esse mundo aí, tá ligado? Eu esqueci o nome desse poder, velho. Quem sabe deixa nos comentários, mano. Aquela bolona que ele fazia lá em cima. E jogava. O Goku fazia. Como é o nome desse negócio aí? Se alguém sabe, deixa nos comentários, mano. Então, ó. Creio eu que seja só com esses poderes, tá? Pode ver aí, ó. Top demais. As armas estão bugadas. Pode ver que ele está usando a tipo a arma, ó. Está meio bugada ainda porque está no beta, né? Eles vão melhorar muita coisa ainda. Mas eu achei muito da hora isso aqui. Talvez vai ser um modo ali que muita gente vai jogar no começo. Mas depois ali, com certeza, vai morrer. Mas talvez eu acho que não vai passar nem muito tempo, tá ligado? Só o tempo do evento ali. E depois sai esse modo. Então, vai ser bem da hora. Bem da hora mesmo. Deixa nos comentários, rapaziada, o que é que vocês acham disso aqui? O que é que vocês acharam da nova atualização? E as coisas, as novidades ali que irão vir aqui no novo modo, tá? E se vocês queriam aqui esse mapa no clássico? Acho que seria bem da hora esse mapazinho no clássico, hein? A gente tem muita coisa aqui, ó. Muita coisa mesmo. Aqui no clássico. Pode ver aí, ó. Então, deixa aquele likezão para nós. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Rapaziada, estou vindo aqui no finalzinho para agradecer aí os membros do canal, tá? Se você quiser virar membro ali por apenas R$8,00 por mês, vocês conseguem ajudar o nosso trabalho. Ajudar a gente a comprar mais equipamentos aqui para melhorar a qualidade do nosso conteúdo, tá? Então, a gente tem grupo no Asis ali. Vocês sempre têm garantia ali no squad. Sempre tem uma vaguinha no squad. Então, quero agradecer os nossos membros aí. E se você quiser virar membro e ajudar nós, primeiro link na descrição. Vocês conseguem virar membro ali e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e vira membro aí para ajudar nós. Muito obrigado, rapaziada. Quem assistiu até o finalzinho do vídeo aqui, eu vou deixar dois vídeos para vocês, tá? Esse vídeo da direita aqui é de um projeto novo que eu estou fazendo. Um canal focado só em gameplay de pubs de mobile, mano. Então, se você segue nós aqui e não segue no outro, é só clicar nesse vídeo da esquerda aí. E vão assistir lá, se inscreve lá. É nóis.